Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Fofoca TV News, já quero pedir aí o seu like e pedir a sua inscrição Tô viajando nesse momento, mas não quis deixar de informar você que me assiste, né? Revira a volta nas investigações do caso MC Kevin A cada momento o caso fica mais misterioso, envolvendo ainda mais enigmas Dessa vez, o jornalista e apresentador do Cidade Alerta, o Bate, né? Ele trouxe novas revelações, tá? Lembra aquele vídeo que viralizou lá, né? Que tem o corpo do MC lá embaixo e o pessoal conversando em volta e tal Então, o Bate conseguiu ali separar um trecho, né? Que um perfil aí do Instagram conseguiu cortar Na qual aparece uma bomba Isso mesmo, aparece um ali dos amigos falando Você matou ele Você matou ele E depois aparece aí um outro menino, né? Falando que ele foi empurrado Parece que ele fala Ou ele foi empurrado Ou ele foi encurralado Não dá pra entender direito Mas nós vamos ouvir junto esse trecho Que pode mudar todo o rumo das investigações Teria-me se Kevin sido assassinado pelos próprios amigos? Roda esse trecho aí Que o Bate fez lá pro Instagram dele E nós vamos ouvir junto Por favor, mano Como que faz pra chamar o lance? Como que faz pra chamar o lance? Tá o que faz pra chamar? Você sabe que eleuffleu Bom meus amigos Opina aqui embaixo nos comentários Deixa aquele like Compartilha esse vídeo nas redes sociais Que é importante E deixa aqui pra mim nos comentários O que você acha que aconteceu com o MC Até mais